Música Esse trabalho que o Meio Ambiente está fazendo e o trabalho de educação ambiental faz parte de um projeto da Prefeitura onde a Secretaria de Obras está limpando vários locais e nós da área de Meio Ambiente chegamos para chamar a população para participar desse trabalho. Música Para falar de conscientização tem que pôr a mão na massa e a gente está aqui fazendo um primeiro grande mutirão de limpeza aqui na área de Mangue depois que a nossa equipe de zeladoria fez um trabalho aqui de limpeza vem a gente, sociedade, cidadão consciente ajudar e participar então eu quero contar com todas as associações de bairro com toda a população, com todo mundo que quiser fazer a sua cidade ser melhor para que a gente juntos consiga fazer São Vicente ser uma cidade limpa porque linda ela já é. Música Então o que eu peço para vocês separem o resíduo de vocês joguem somente no lugar adequado e participe dos nossos mutirões Música 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 Música